Olá minha gente, eu sou Leci Brandão, estou aqui para convidar você a participar de um grande ato em defesa da democracia, próxima sexta-feira, dia 18 de março. Sabemos que há um golpe em marcha no nosso país, um golpe que está sendo dado por aqueles que não se conformam com o resultado das urnas e que não respeitam o seu voto. Então, dia 18, vamos nos unir e vamos para as ruas em todo o país para dizer não ao golpe e sim à democracia. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe.